E uma pesquisa revela que mais de 70% dos brasileiros tomam remédios por conta própria e 40% fazem o autodiagnóstico usando a internet, olha isso. São dados bem preocupantes, já que a automedicação pode trazer graves riscos à saúde. As macas no braço da Rosane não são nada perto de como eles estavam há cerca de três semanas. As fotos mostram a gravidade da reação alérgica que ela sofreu por conta da automedicação. Eu estava com muita gripe, dor de garganta, eu tenho problema de enxaqueca, então eu fui tomando medicações. Aí não satisfeita, procurei um posto de saúde, tomei outras medicações lá na veia e no dia seguinte já começaram a aparecer os sintomas, todas umas bolinhas nos meus braços. E Rosane não está sozinha. Uma pesquisa revela dados preocupantes. 72% da população brasileira toma remédio por conta própria e 40% faz autodiagnóstico usando a internet. O levantamento apresentado pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta ainda que as principais causas disso estão relacionadas à superlotação nas unidades de saúde. Além disso, muita gente não considera a opinião dos médicos importante. O fato é que guardado no armário ou até mesmo dentro da bolsa, os medicamentos sem prescrição têm espaço garantido. Tem algum remédio guardado na bolsa? Tem. Posso ver? Pode. E tem muito aqui. Que hoje eu vou posar na casa do meu filho e eu já trouxe minha bolsinha de remédio. Tomo para dor de cabeça, dor no corpo. Sempre tomo um remedinho, né? Isso eu faço. A hora que dói eu corro na farmácia e compro. Sem prescrição? Sem prescrição. Porque alguém falou que é bom, então... Esta farmacêutica conta que faz o possível para orientar, principalmente quando o remédio é destinado a crianças, gestantes ou idosos. Mas que a insistência dos clientes é grande para levar o medicamento sem nenhum tipo de orientação. O mais preocupante é que por mais que sejam esses medicamentos que não precisam de prescrição, ele tem um horário determinado para ser tomado. Então existe aquela faixa terapêutica, né? Esse espaço que são os intervalos das medicações e tem que ser respeitado. Porque o acúmulo desse medicamento é onde vai causar as intoxicações mesmo. De acordo com este especialista, os perigos da automedicação e do autodiagnóstico são grandes, principalmente para quem já toma algum tipo de medicamento controlado. O medicamento pode não ser compatível com o outro. Então, por exemplo, um medicamento, um simples analgésico, que é dito como risco baixo de efeitos colaterais, como paracetamol, por exemplo, pode interagir causando danos para o fígado, para a parte renal, como para os antifamatórios. Então tem que sempre ter orientação ou do farmacêutico ou então do médico. No caso da Rosane, que vimos no início da reportagem, essa lição já foi aprendida. Não posso tomar, me automedicar, tomar medicações assim que eu acho que vou melhorar, porque não é legal mesmo não. Acho que tem que procurar um profissional mesmo.